E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Recebi mais uma mega célula da Kimbo, antes era de 230 amperes, agora recebemos a de 206 amperes. Fizemos o teste completo, você vai ver agora, bem rapidinho, resistência interna, testamos a capacidade real dessa célula. Quer saber o valor da taxa? Deixa eu te mostrar aqui. Comprei a célula individual, como vocês sabem, a Kimbo mesmo comprando várias células, ela manda de uma por uma. Chegou nessa caixinha aqui, tamanho certinho, é bem embalada, ela vem nessa caixa aqui e aqui em cima vem mais esse material aqui que eu retirei. Vem as conexões, os parafusos e o valor da taxa, vou deixar para vocês aí, essa célula foi taxada em 124 reais mais ou menos, vocês conferem aí, vou dar um print na tela. E como é que a Kimbo fez? As de 105, aquelas menores, geralmente eles declaravam 24, 25 dólares. Eu estava pagando 59,90, às vezes 70, às vezes 60, quando era taxada, que nesses últimos meses passou aí a praticamente taxar todas as células. Antes eu tinha recebido mais de 15 células sem taxa alguma, depois umas 6 taxadas e agora todas taxam. Mas ainda para mim vale a pena, porque às vezes eu compro uma célula 360, 380, eu pago mais 50 de taxa e recebo uma célula de excelente qualidade. Essa eu pedi para ele, bote um pouquinho mais, por causa do peso, é o dobro da outra célula, botaram 50 dólares e aí foi taxado em 124, 125, paguei. Também depois que paguei, recebi rápido, valeu muito a pena, esse foi o valor da taxa. E eu quero comentar uma coisa rápida com vocês aqui, duas na verdade. Uma que hoje é o último dia do aniversário do AliExpress, condições incríveis. Estou deixando aí os cupons de desconto, que vai de 10 reais até 600 reais para vários produtos. Tem muito produto com estoque no Brasil que a gente separou, controlador de carga, inversor, automação, equalizador de bateria, muita coisa. Dê uma conferida aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. E outra, que eu vou fazer um vídeo dedicado, mas cuidado, cuidado que tem uma empresa aqui no Brasil que está mandando algumas baterias aí para alguns canais e vendendo para você pagar no Pix. Nós do canal levamos um golpe, essa empresa entrou em contato com o canal aí mais ou menos lá no final do ano e queria que divulgasse para o pessoal pagar no Pix. Resumindo, um pack de baterias que era para vir aqui para o canal nunca veio, mandaram um monte de foto, um monte de coisa, contrato, tudo aquilo para mostrar a idoneidade da empresa. Então tenha cuidado, se quiserem vender no Pix, você diz, olha, por favor, faça um anúncio no Mercado Livre, crie sua loja no Mercado Livre, crie sua loja no AliExpress que tem estoque no Brasil, mesmo que pague 5%, 4% de taxa, mas seu dinheiro está reservado. Se você pagar no Pix e ele sumir, acabou, não tem canal aí que vai coisar nada, você vai ficar só no cheirinho do café. Você vai perder seu dinheiro pela cepa. Cuidado com o compra dessas empresas aí de bateria no Pix. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado sobre esse golpe. Beleza? Vamos agora para o vídeo, para o teste. Vamos lá, pessoal, da série Grandes Células da Kimbo, hoje a gente vai testar a célula de 206 amperes-hora. Já testamos aqui a de 230 e uma curiosidade aqui, elas são do mesmo tamanho e igualzinha. Agora o que muda? Célula de 230 amperes-hora, célula de 206. A densidade, veja, essa de 230, nós temos aqui 4 quilos e 200 gramas. E a mesma bateria, o mesmo tamanho aqui, igualzinha, igualzinha, sendo que a de 206 amperes-hora, ela pesa 3,957. 250 gramas a menos do que a de 230. E aí você tem a densidade aí, o que é a densidade aí, a massa no mesmo volume. Você tem um peso maior, essa densidade maior, de maior capacidade. Agora nós vamos fazer o teste de capacidade real dessa célula, essa era de 230, deu em média 248. Essa da Kimbo nominal é 206, vamos testar sua capacidade fazendo uma descarga a 30 amperes-hora, aqui no nosso testador, lembrando que ele geralmente em média 25, 26, algo próximo aí de 9 horas, de 9 para 10 horas de descarga, e a gente vai descobrir a capacidade aí dessa célula. E também vamos medir a resistência interna dela. Pronto, pessoal, a bateria aqui já conectada. Vamos testar aqui nossa célula, nosso Atos, e vamos lá. Tensão inicial da célula é 3,47 volts, vamos carregar até 2,5 volts, e vamos já começar aqui. Programação 30 amperes-hora de descarga, real 25,717. Vamos aí testar a capacidade da segunda megacélula da Kimbo. Já testamos a 230 e agora a de 206 amperes-hora. Vamos embora. Vamos lá, pessoal, dá uma acompanhada aí. Após 6 horas e 43 minutos, já drenamos 164 amperes dessa bateria, tensão 3,23. Vamos ficar aí acompanhando até o finalzinho do resultado. Puxando aí quase 24 amperes, 23,954. 1,64 drenados até agora dessa bateria, modelo 206 amperes-hora. Vamos lá, pessoal, dá uma verificada aqui quantos amperes-hora já drenou da nossa bateria de 206 amperes-hora da Kimbo. Próximo aí de 8 horas e 21 minutos, já puxamos 202 amperes e tensão 2,59, corrente ainda de 20,2 amperes. A qualquer momento aí, finalizando o teste com a tensão de corte de 2,5 volts. Estamos aí nos momentos finais. Então, provavelmente vai ficar no limite aí do prometido. De 206 amperes-hora. Estamos aí com 202. Vamos acompanhar os minutos finais. Teste finalizado, pessoal. Logo em sequência aqui. E realmente ficou nos 202 amperes-hora. 8 horas e 22 minutos. 663 watts-hora. Essa bateria não passou dos 206 prometidos. Na verdade, nem chegou nos 206, mas ainda com excelente capacidade. 202 amperes-hora. Foi a primeira bateria da Kimbo que não entregou o que prometia. Essa de 230 entregou 248. Essa de 206 entregou 202. A gente carregou completamente. Aí a gente tem um pequeno aquecimento aí nos cabos. Que durante 8 horas pode ter aí pequenas perdas e aí somando. Mas tudo isso já era previsível. As outras também sofreram essas perdas. Essa não conseguiu entregar, mas ainda um resultado muito bom. Vamos lá, pessoal. Dá uma conferida aqui na resistência interna dessa mega célula. Vamos lá. Tensão 3,27, 0,26 mili-ohms. Variando um pouquinho. A gente vai mexendo aqui. Mas em média é 0,26, 27 mili-ohms. Resistência como deve ser. Bem baixinha para uma mega célula dessa. Perfeita.